Olá, meus amigos. No home office, crescem aí as formas remotas de comunicação entre empregado e empregador. Tem crescido muito, por exemplo, o uso do WhatsApp para conversar sobre trabalho. E aí, quais são os cuidados que precisam ser tomados durante essa comunicação? Se o empregador ficar cobrando o empregado fora do horário, por exemplo, por metas, isso pode caracterizar até mesmo motivo para danos morais, como o Tribunal Superior do Trabalho decidiu. Se o empregador ficar cobrando o trabalhador fora do horário estipulado, isso pode caracterizar até mesmo um horário extraordinário e, consequentemente, dar o direito ao empregado no recebimento de verbas extraordinárias. O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele tem aplicado, no caso, o direito de se desconectar. O trabalhador, ele tem esse direito. Então, se vocês querem saber se está tendo aí ou não algum abuso que pode vir a materializar um risco legal trabalhista e cabe ao compliance da empresa se preocupar em mitigar este risco, vocês devem perguntar, o trabalhador está sendo cobrado por ferramentas virtuais mais do que ele seria cobrado presencialmente? O trabalhador, ele está conseguindo se desconectar durante o tempo necessário previsto para o seu intervalo intra e interjornada? Se está sendo cobrado a mais ou se não está conseguindo se desconectar, isso pode ser um problema para o empregador. A solução para tudo isso é mais simples, muitas vezes, do que a gente imagina. Basta ter bom senso. Haja como se estivesse presencialmente com o empregado. Claro que o problema é que muitos empregadores abusam mesmo presencialmente. E nesse caso, mais uma vez, tem um bom senso, mesmo presencialmente ou de forma remota. O respeito ao empregado, ele gera valor para a empresa e coloca essa empresa no caminho da sustentabilidade, que é um dos pilares da governança corporativa. E além disso, é uma adequada mitigação dos riscos, que é o primeiro passo, inclusive, para a adoção de um programa de compliance. E aqui cabe a citação do ex-procurador adjunto do DOJ norte-americano, Paul McNaught, que ele diz assim, If you think compliance is expensive, try non-compliance. Ou seja, se você acha que estar em conformidade normativa é caro, tente não estar. É muito pior ter que pagar as indenizações trabalhistas. Muito mais fácil cumprir as normas. Bem, espero tê-los ajudado. Grande abraço. Até mais. Tchau.